Você pode ingressar no curso de graduação na UFU através do SISU, vestibular tradicional e também preenchimento de vagas ociosas. No caso do SISU, é para preencher as vagas do primeiro semestre que você entra, você concorre através da nota que você obteve no Enem. No site oficial do SISU, você pode escolher até duas opções de curso e também de universidade. O que vai determinar se você passa ou não é a nota de corte para o curso que você escolheu. No caso do vestibular tradicional, ele é feito para preencher as vagas do segundo semestre. Ele é feito em duas fases, a primeira fase objetiva e a segunda fase questões discursivas e redação. Esse último vestibular foi uma fase única, onde o primeiro dia foi feita as questões objetivas, o segundo dia as questões discursivas e redação. Além disso, nesse último vestibular, os candidatos ao curso de medicina fizeram a prova num dia separado dos candidatos aos outros cursos.